Hoje, 25 de dezembro, o dia em que se vivencia o Natal. Mas aqui nesta praça, no maior bairro de Caruaru, a capital mundial do forró, a praça João Cabeludo, no bairro do Salgado, eu aproveito para me dirigir a você que me acompanha pelas mídias sociais. Para perguntar, será que você tem aproveitado este dia, este período, para refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal? O sentido do Natal é Cristo. Ele é o centro de tudo e precisa ser o centro de tudo na vida de cada um. O grande mal é que as pessoas vivem se apegando às festas, mas não tem sido a festa na vida do outro. Não tem sido ele, ela, o Natal da vida de alguém. Enquanto pensamos e olhamos apenas para o nosso entorno, para o nosso eu dentro do egocentrismo, muitas pessoas neste período estão precisando apenas de alguém que possa emprestar o ouvido para que elas possam desabafar as suas dores e suas mágoas. Natal é mostrar que Deus se faz presente na sua, na minha e na nossa vida. Viva o Natal, mas ame o seu semelhante e vive-se a cada dia o amor e o respeito ao próximo. Um beijo no coração de todos, direto aqui da Praça de João Cabeludo, no maior bairro de Caruaru, o Salgado. Deixando o meu abraço para todos vocês. Que Jesus Cristo vos abençoe. Viva o Natal da Viva do Natal. Tchau, tchau.